Em pouco mais de dois anos, a ideologia extremista do bolsonarismo tornou-se uma espécie de seita suicida. É isso que marca com muita clareza a motossiata que foi organizada nesse sábado na cidade de São Paulo pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, Bolsonaro se compara com alguns dos principais líderes de seitas suicidas, considerando aí figuras como Charles Manson, como Bhagawan Osho, como Jim Jones, como Dominique Kataribabo, como David Koresh, por exemplo. Todas essas figuras possuem três coisas fundamentalmente em comum com o presidente brasileiro. A primeira é a total falta de contato com a realidade para basear suas tomadas de decisões e exercer a sua liderança. A segunda é uma espécie de aura messiânica que impede e impedia, no caso dessas outras figuras, os seus sectos de questioná-los com base no uso da razão. A terceira é uma espécie de ímpeto assassino que estava presente em todas essas figuras e está presente no presidente brasileiro, para fazer a manutenção das suas hegemonias e dos seus governos ou das suas influências de forma mais ampla. Alguns exemplos. Charles Manson era obcecado pela música Helter Skelter, por exemplo, dos Beatles. E, com base nessa obra, acreditava que deveria ser travada uma guerra cultural, racial, no caso do Charles Manson. O Olavo de Carvalho, de muitas maneiras, que é talvez o principal ideólogo do bolsonarismo, com frequência avança uma proposta que ele auto-intitula de antiglobalista e que pretende combater o que ele chama de marxismo cultural e de comunismo, por exemplo. Todos esses outros líderes citados também avançam parâmetros relacionados à religião. Assim como faz Bolsonaro, por exemplo, nessa ocasião, conduzindo a motocicleta, que não por acaso se chama Acelera para Cristo. Nesse sentido, as eleições de 2022, as próximas eleições presidenciais, representam, caso o Bolsonaro não sofra o impeachment por conta dos crimes que cometeu ao longo da pandemia, representará a última opção de impedir esse secto de lunáticos que hoje governam o Brasil.